E aí pessoal, eu sou o Pom, bem-vindo ao meu canal. Vamo lá. Eu tenho que achar os macacos e fugir da quimera. Tá, elevador, aquela sala, porta aberta. Não. Não precisa repetir. Ixi, ela ali. Feliz. Vá. Caramba! Terceiro. Ué? Como é que... Eu vou pra ali. Vamos pro segundo então. Então... É uma secreta. Todos os tipos de forma matemática foram rabiscados aqui. Todos os tipos de formas matemáticas... Não dá pra saber o que ela serve. Para que ela serve... O monstro tem um botão atrás. Realmente as próprias experiências. Eu tenho um problema para você. Não dá pra ser. Um problema. Armário vazio. Armário vazio. Que? Eu sei que você não perguntou. Dr. Antonutz. Nós me chamamos Dr. Antonutz. Eu sou sendo forçado a conduzir vários tipos de pesquisas para uma certa pessoa. Só que no momento estou tentando me esconder por certos motivos. Estou um pouco ocupado agora. Será que você poderia voltar em alguma outra hora? Tá aqui... é... ouh! Olá! Essa é uma fonte termal unissex. Ela está me perguntando? É, está me perguntando. . 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 Tá, a quimera passou por aqui. Caramba. Cadê esses macacos? Foi mastigado. O-e, o- l-e. Iiiiiiizz. Fui mastigado. L-L-L-A-L-E. O que é que pra correr você tem que apertar o B e soltar. Sério, cadê esses macacos? Hã? Tirou uma borboleta mágica aqui. Sem problemas, sem problemas. Tchau. O que é que é a quimera? Será que é a quimera? O que é que é a quimera? Caramba, onde tem esses macacos? Sério, onde estão? Tá, ele não quer falar. Eita, que lugar é esse? Biscoito Scooby. O que é que é que é a quimera? Você tem a impressão de que ficar aqui por muito tempo vai te deixar sem apetite. Não, aqui é onde os macacos estavam. Não, aqui é onde os macacos estavam. Era ali, né? Deixa eu ver... Vamos pro primeiro andar. Vamos pro primeiro andar. O que foi? Se ele fica pro som, não. Sala de oposição. Sala de obstrução. Sala de obstrução. Será que vai cirurgia? Ah, tá. Ah, caramba. Isso não é pro subsolo. Tá, vamos salvar o jogo. Caramba. Isso é macaco é pro subsolo. Eu tenho alguns elementos especiais. Não, obrigado. Pô, subsolo. Eu tenho alguns elementos especiais. Ei, rapaz. Onde você vai ficar? Onde vocês pensam que vão? Vocês estão em serviço. Tá, eu tinha que achar um jeito de ir pro subsolo. Será? Acho que aqui é o subsolo. Ou não? Pode parecer que não se parecia ficar? Não parece ser o subsolo. Tendo morto. Não. Esseינו o segundo andar. O segundo andar. Caramba, deixa eu ver um subsolo aqui. Tá, eu fui para aquele lado. Ah não, aqui é a entrada mesmo. Boa pergunta dele ali né, como é que chega o subsolo? Oh caramba, não sabia que ele pôde entrar. É sério, eu não sabia. Opa! Mas se não estava lá em cima? Mesa de cirurgia para animais. Não quero usar elevador. Vem, volta. Esse cara estava lá em cima. Macacos. É, na verdade alguns passaram por essa porta sim. Hã? Por que eu não corri atrás deles? Ai ai ai. Meu estômago está doendo muito. É aquela quimera suprema si... Sirema. Ou sei lá como ela se chama. Eu resolvi isso tudo num instante. Só que o meu estômago não para de doer. Como dizem, não dá para lutar com o estômago doendo. Então eu deixo o resto com você. Até mais. Não sei. Ah, um subsolo. Ótimo. Para um funcionário de meio perigo, você até que trabalha bastante. Você é mesmo incrível. Só que eu acho que você deveria dar o fora desse lugar o quanto antes. Sem problemas aqui. Opa. Sopada de porco. Delícia. O macaco. Ele deixou a quimera vermelha fugir da jaula. Agora a gente está ferrado. Eu guardei uns bolinhos de arroz na sala de resfriamento. Mas eles acabaram congelando. Eu devia tê-los comido mais cedo. Uai. Que isso vermelho. Eita. Ah, não. Pô. Não é que eu encontrei os macacos. Agora eu vou demorar muito para achar ele de novo. Será que ele fala aqui? Eu abri aquela porta e ele estava, tipo, bem na minha frente. Carambola. Isso não é mais para mim. Com aquela guimera vermelha lá fora. Tudo que posso fazer, entrar na sala de resfriamento e ficar esperando. Oh! Para onde eles foram agora? Aqui. Por favor, né? Para a gente fugir. Ih, acho que ferrou. Eu acabei de lembrar qual é a fraqueza dessa quimera. Então eu juntei coragem para vir aqui. Dentro do... Na lata de lixo, mas tudo bem. É gelo, né? Essa é uma quimera muito avançada que funciona a base de pilhas. Em outras palavras, se desligarmos o botão que tem nas costas, ela irá para muito avançada que usa a pilha, tá? Vai encontrar esse macaco? Vai encontrar esse macaco? Ah! O macaco não está lembrando. E vai deixar uma caquinha. Tem um motor enorme nas costas dela. Você precisa apertá-lo. Olha, vamos! Coragem! Olha quem fala! O cara que está dentro da lata de lixo. Use o cão como isca. Não bora! Deixa eu ver se eu forçar. Olha... Olha, é o macaco. Pleno ar. Caramba, o macaco salvou a nossa vida. Olha... Vamos ganhar do rapaz e macaco. Mostra que vou usar essa oportunidade para largar o exército E dedicar minha vida a fazer todos os seres vivos muito felizes Ótima escolha Você concorda com a minha ideia? Obrigado, cãozinho Desculpe A partir daí, os caras são uma brincadeira Foi um simples mal entendido Você entendeu tudo errado Salsa juntou-se a você Salsa juntou-se a você Passarinho filho da ponga Que passarinho filho da mãe Tem uma porta aqui Tem uma imagem de uma dança Retratadas nela Tá, agora vou contar o macaco Dá dançarino Agora o macaco é o líder da equipe Ah não Joy Sim Salvar por favor Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo curta, comenta, compartilha Inscreva-se, se ainda não é inscrito Nos vemos no próximo vídeo Valeu